Eu sou Vânia Gilson, aqui do TalkNage, eu estou aqui com uma pessoa que eu sou fã, admiradora e amiga. Vini Show, um prazer falar com você, meu amigo. Aô, minha amiga estourada. Obrigado, Vânia. Deus abençoe sua vida, seu projeto. Estava até conversando antes aqui, né, porque projeto de vida é uma coisa interessante, porque quando você olha pra pessoa, você sabe que ela tem propósito, ela sabe onde ela quer chegar. O resultado do seu projeto, o resultado do TalkNage, sem dúvida nenhuma, é um resultado extraordinário, não só porque é bom o projeto, mas porque tem alguém extraordinário por trás. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, gente. E ser extraordinário é assim, ter um propósito, saber onde você está e onde você quer chegar. E você, Vini, prova todos os dias isso nas suas redes sociais. Quem não segue o Vini precisa seguir. O conteúdo dele é autêntico, usa técnicas de copy e usa o quê? Suas emoções. E a emoção do telespectador, que a maioria são compositores. Como é que você se inspira pra fazer esses conteúdos com essa autoridade, que é a autoridade que a gente... Autoridade a gente constrói. Conhecimento a gente adquire. Mas autenticidade é algo que é da pessoa. Então, eu sou muito autêntico, faço questão de ser muito verdadeiro, faço questão de levar pras pessoas um conteúdo real, porém, da minha maneira também, de ser real. Porque, na rede social, eu sou a mesma pessoa que eu sou fora da rede social. Então, se você me encontrar na rua, você vai me encontrar o mesmo Vini da rede social. A diferença é que, na rede social, muitas vezes, como o tempo é curto, a gente precisa ser mais objetivo, muitas vezes. Às vezes, eu vou direto ao ponto com muita facilidade, até porque também não tenho problema de ir direto ao ponto, né? E resolver logo aquele problema. Quem tá ali na rede social, geralmente, ele não tem tanto tempo pra dedicar aquele tempo. Então, eu preciso ser objetivo, eu preciso ser direto ao ponto. E o conteúdo tem que agregar. Se o conteúdo não agrega, você perde a audiência. Pra você manter a audiência, você tem que ter verdade, autenticidade e, acima de tudo, conhecimento. Porque se você também chegar na rede social de forma vaga, de forma sem conhecimento, sem aprofundar de alguma maneira, você vai chamar a atenção da pessoa por um tempo, por outro tempo, mas aquela pessoa não vai estar ali na sua rede social. Então, eu tento, sim, autenticidade, verdade e conhecimento, sem dúvida. E eu não economizo em passar coisas que fazem a pessoa crescer. Eu não jogo pílulas na internet. Se você assistiu o vídeo do Vini, você pode ter certeza que você vai sanar aquela coisa com um vídeo de 30 segundos, porque é muito... O que a gente entrega naquele vídeo, o que a gente entrega naquele conteúdo, é verdadeiramente um conteúdo que agrega na vida da pessoa. Não é só pílula, entendeu? E as chamadas que você faz também desperta. Esse olhar desperto. Eu que te conheço pessoalmente, que estou com você sempre em alguns eventos, eu sei que o que você posta é o que você é. Você é aquilo. Aí, as pessoas, às vezes, querem ir para as mídias sociais, mas elas esquecem que elas, nas mídias, elas não podem aparentar o que elas não é. Como que é que você se prepara psicologicamente, emocionalmente, profissionalmente? Assim, eu tenho muitas horas de estudo, de treinamento, de cursos, muitas horas, muitas horas mesmo. Por dia, eu estudo mais ou menos umas duas horas. Por dia, estudar. Estudar ferramentas novas. Estudar persuasão. Eu sou especialista em comportamento. Então, eu tenho toda uma prática de comportamento. Eu tanto sei fazer uma leitura pessoal de comportamento, como sei fazer a leitura externa de comportamento. Não estou dizendo que eu saio lendo as pessoas, até porque pessoas não são livros. Então, não tem como se ler pessoas. Mas você consegue, baseado no comportamento, na forma que a pessoa anda, o jeito que ela está olhando para você, se você está agradando, se você não está. É muito tempo, Vânia, de estrada. É muito tempo. Desde 2019 que eu estou todos os dias fazendo live no meu Instagram. Então, eu parei de contar por horas. Eu estou contando por anos agora, né? Agora são 19, 20, 21, 22, 20. São quatro anos todos os dias, tirando sábado e domingo que eu estou online. E isso é prática. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Vini, você aprende mais aonde? Lendo o livro ou falando sobre o livro? Falando sobre o livro. E eu sou um assíduo estudante da inteligência emocional, neurociência, programação neolinguística, física quântica. Então, sempre que eu posso, estou em imersão. Tem um cara que eu gosto muito, o doutor Paulo Vieira, que ele entrega muito sobre coaching integral ao sistema, que é a forma integral de ser feliz. Para mim, felicidade não é sucesso. Sucesso é uma condição que eu me ponho a ela. Mas ser feliz, para mim, é ter uma família em paz. Se você entrar no meu escritório, você vai se sentir abraçado, porque todo mundo que trabalha no meu escritório tem que entrar com amor ali dentro. A gente se cumprimenta, a gente se gosta. O meu conteúdo é um conteúdo... Eu tenho muito cuidado com o que eu vou postar. Apesar de ser muito incisivo e direto ao ponto, eu tenho muito cuidado com o que eu vou postar. Porque eu quero que aquela informação seja foda. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter impacto. Então, não tem que ser leve. Tem que ser foda, tem que ser dura, mas tem que ser com respeito. Você não vai, em nenhum momento, chegar no meu Instagram e ver eu desrespeitando. Ou pessoas, ou emoções, ou sentimento, ou mercado, criticando. Não. Eu sou uma instituição de ensino. Eu não sou um digital influencer. Eu sou uma universidade. Eu sou uma faculdade. Eu trabalho com ensino. E isso exige tempo dedicado, estudo. Mas eu não deixo de ser o pai. Eu não deixo de ser um marido extraordinário. Eu sou o melhor marido até então. Amanhã, eu sou um marido melhor. Eu sou um pai extraordinário até então. Amanhã, eu sou um pai melhor. Eu sou um sócio, eu sou um senhor, eu sou um gestor extraordinário até então. Porque amanhã, eu vou ser um cara melhor. Não porque eu me considere foda, mas é porque eu me preparo pra ser foda. E falando em preparação, a gente está nesses momentos, nesses encontros, é se preparando pra chegar a algum lugar, né? Uma coisa que eu vejo na música, que falta muito despertar mesmo, olhar, sentir. Eu preciso estar lá, porque lá eu vou encontrar o Vini, lá eu vou encontrar fulano, ou lá eu vou encontrar alguém inesperado, que vai mudar a minha vida. Esse bate-papo aqui está mudando minha vida, minha forma de pensar. E, Vini, vamos finalizar a entrevista aqui. Eu quero que você fale uma frase pra pessoa despertar o eu dela, ao invés dela ficar reclamando que a carreira dela não está dando certo, ou que tem dificuldade na carreira. O que você fala pra essa pessoa que está se vitimizando aí, do outro lado, assistindo e pensando? Ah, mas o Vini fala isso porque ele já está lá bombado, ele está isso. Antes você não comeu farinha? Opa! Farinha com rapadura, inclusive. Na verdade, o vitimismo, ele é uma característica humana. E você escolhe ser vítima ou ser vencedor. Você escolhe estar do lado das pessoas que reclamam ou das pessoas que fazem acontecer. Pagar o preço de quem reclama é o mesmo trabalho de pagar o preço de quem tem resultado. E você escolhe o preço que vai pagar. Entendeu? Então, assim, dificuldade tem em todo lugar. Pessoas certas tem em todo lugar. Pessoas erradas tem em todo lugar. Objetivos tem em todo lugar. Agora, meu amigo, minha amiga, olha pra mim. Eu falo, eu costumo dizer o seguinte. Compositor, ele tem vários níveis. Isso vai pro lado da vida. O nível zero. Qual é o nível zero? É aquele que só reclama, fala mal e culpa os outros pelo seu insucesso. Porque o engraçado da vítima é que ele não tem culpa. É, verdade. Pera, eu sou vítima, mas eu não tenho culpa. Aí a culpa é de quem? Aí você terceiriza a sua culpa pra justificar o seu fracasso, pra justificar o seu não sucesso. Aí tem o nível um, que é aquele cara que reconhece, que precisa dar passos maiores. Aquele cara que sabe que precisa aprender mais, só que não toma decisão. Aí fica seguindo mentores na internet, aprendendo frases decoradas de cada mentor. Ah, porque um fala isso aqui, outro fala aquilo aqui, mas não aprofunda em nada. Deixa eu falar um negócio pra você que tá aqui agora. Quando você não investe pra estar em um lugar, quando você não paga pra estar em algum lugar, você é o produto. Se você tá no Instagram consumindo conteúdo gratuito e você não tem coragem de tomar adesão, de pagar por algo pra lhe levar a um lugar maior, enquanto você tá no Instagram, de graça, você paga alguma coisa pra estar no Instagram, porque você é o produto. É verdade. E por que não fazer desse produto a melhor embalagem que você tem? A melhor embalagem que você tem. E aí, vamos lá. Você é o produto. Vini, composto tão nível zero. Só reclama, fala mal e fica culpando os outros. Aí vem, panelinha. Ah, porque ele não tem boa oportunidade, porque a artista não dá boa oportunidade pra composto tão pequeno. porque compostor de sucesso não dá moral pra compostor menor. A ansiedade de qualquer artista é um compostor novo pra agregar no repertório dele. A ansiedade de qualquer artista é uma música de sucesso nova pra agregar. Como que um compostor não tem oportunidade? Desculpa, amigo. Desculpa. Vamos lá. Próximo passo. Esse aqui já foi. Todo mundo já entendeu. Eu espero. Compostor nível zero. Só culpa os outros. Não tem resultado e fica encontrando culpado pro seu resultado. Que aquele resultado, certamente, é um resultado negativado, não é um resultado positivo. Compostor nível um. É aquele cara que entende que precisa, reconhece que quer aprender mais, mas não toma uma decisão. Aí fica sendo o produto do Instagram. Que é o Instagram... As pessoas pagam pro Instagram mostrar conteúdo pra ele. Ele é um produto. E o compostor é nível dois. Que é o zero, um e o dois. O nível dois é aquele cara que escolheu estar com as pessoas certas, nos lugares certos, nos lugares certos, aprendendo o necessário e o que é importante pra dar passos maiores. Amigo, o tempo tá passando. e baseado no que você dedica seu tempo, é o resultado que você vai colher. Aí eu pergunto pra você agora, que tipo de resultado você vai colher fazendo o que você faz hoje, sem tomar decisões importantes e sem dar passos maiores daqui pra frente? É a pergunta que eu deixo pra você. Obrigada, Vini. Esse foi o recado do nosso mentor. Obrigado, Vini. Obrigado, Vini. Obrigado, Vini.